Primeira coisa pra impactar, né, os nossos amigos que estão em casa aí, aqueles que têm aspirações de um dia adentrar as fileiras da corporação, é que não há perfil nenhum físico, né? O que a gente espera, às vezes, é um perfil de comportamento, um perfil de policial, como a gente fala, como a gente brincava, né, cana caiana, né? Isso não quer dizer que um rosto enfesado, ficar xingando, o cara ser alto, o cara ser forte, né? Isso não determina nada. Você também, né, tem mais de 13 anos de polícia, né, irmão? 13, 13. 13 anos de polícia, eu também tenho 13 anos e alguns meses. A gente teve a oportunidade de operar com diversos tipos de policiais. E, às vezes, a gente se surpreende, né, como eu já falei uma vez, mas o que dizer de Dick, de Geisival, são policiais que não têm perfil. Eu, eu entrei na polícia com 62 quilos, 18 anos, 62 quilos, nem barba eu tinha, tinha aquele que o pessoal chama de pelo galego. Sim. E aí, enfim, pô, o cara seco e tal, mas aí eu fui entendendo mais ou menos o que é que precisava ser pra ser um polícia, né? E aí, durante minha carreira, né, eu fui entendendo que, às vezes, a armadura, aquela casca, não diz muita coisa, porque, eu não quero nem polemizar aqui, mas a gente conhece o policial que é todo paramentado, vai cheio de brevês, cheio de luva, cheio de joelheira, porra toda. Conheço vários. Infelizmente, aí, quando bota no terreno, meu irmão, é um tal de segurança externa, não entra edificação em primeiro nem com a zorra, nada pra ele dar, é muito arriscado, e o cara é todo cheio de história, cheio de Paranauê, né? E quando você vê operando, velho, né, aí, é... e assim, isso, pra mim, foi um dificultador no início, né, quem me olha não me julga um polícia, e eu agradeço, até às vezes, por isso, né, meu estereótipo, principalmente, enquanto no mundo paisano, tem me ajudado com outras situações. Só que essa história de perfil é pra você que é jovem, 17 anos, tá com 60 quilos, branquinho, cara de otário, ó outro aqui, né? Então, esqueçam isso, a gente precisa de profissionais vocacionários, profissionais interessados, com vontade de aprender, né, e que venham pra polícia pra trabalhar, pô, pra não ter medo de suar, pra não ter medo de tiro, pra não ter medo de escuro, né? É isso que a gente espera aqui na polícia.